Pessoal, hoje recebi o Roberto e a Júlia no consultório. A Júlia teve uma paralisia de Bell já há 4 anos e ficou com sequelas. O Roberto, já há 5 anos, fez uma cirurgia de um tumor no ouvido e também ficou com sequelas da paralisia facial. E aí, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por eles para melhorar a paralisia facial tardia? Quando falamos de paralisia facial tardia, não adianta mais fazer uma transferência de nervo para elevar os próprios músculos do rosto, pois eles já atrofiaram de maneira definitiva e aí não adianta mais esse procedimento. Mas será que a gente pode fazer alguma outra coisa para melhorar a simetria da face nesse caso? Quando falamos de cirurgias reparadoras para paralisia facial tardia, temos 3 procedimentos. O primeiro é o transplante de um músculo, por exemplo, o músculo da coxa ou o músculo da mastigação, para fazer a função de puxar a boca ao sorrir. Temos as neorectomias, que é quando a gente faz uma lesão de um nervo que é bom, do lado onde não teve a paralisia, para que o rosto fique mais simétrico. E temos as miomectomias, que é quando a gente pega o músculo e faz uma lesão nele para que ele não tenha mais movimento na hora que o paciente fala, sorriu, fica bravo. Mas doutor, eu vou fazer uma lesão no lado sadio? Será que isso vai me ajudar em alguma coisa? Depende. Se quando você vai falar, a sua boca no lado onde não teve a paralisia facial movimenta de maneira muito importante, fica nítido para quem está olhando você, e você tem uma paralisia facial grave. Portanto, nós fazemos uma lesão somente dos músculos que causam esse movimento mais intenso. A ideia aqui é que você continue falando bem, comendo bem, e não tenha nenhuma alteração funcional, somente na parte estética da paralisia facial. Entenda o seguinte, nós não estamos oferecendo um procedimento que faça com que você retorne 100% do que era antes. A ideia dessa cirurgia é trazer mais simetria e funcionalidade para o seu problema. Um outro procedimento que pode ser feito é a neuretomia frontal, onde cortamos o nervo na testa, para que o paciente, quando vá, tenha uma expressão de espanto, por exemplo, não fique nítido que tenha a paralisia, porque só um lado levanta. Mas esse é o assunto do próximo vídeo. Se você tem interesse em saber mais informações sobre a cirurgia para a paralisia facial, curte o vídeo e segue o nosso canal.